Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia, moro na cidade de Garça, interior de São Paulo. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, rapidinho, tá bom? Bom, gente, aqui na minha cidade está um frio tremendo, está dando sempre a noite assim 4 graus, 5 graus. É muito congelante, é muito frio. Bom, mas eu estou fazendo aqui esse vídeo, nesse domingão gostoso, frio, né? Bom, para ficar na cama, para estar respondendo duas inscritas aqui do meu canal, tá? Uma me perguntou se eu já tinha dois anos de comércio, né? Ainda não, não tenho, tá amiga? Dois anos, estou na luta a cada dia, né? Como muitos já sabem aqui da minha história, iniciei apenas com 100 reais, tá gente? E eu trabalho na minha casa, na área de casa, que é o meu comércio, iniciei com 100 reais. Mas ainda não tenho dois anos, tá? Eu vou fazer um ano, tá? Está pertinho para eu me fazer um ano e estamos indo, né? Agora é só vitórias, né? Eu passo de cada vez, tudo dá certo sim. Então é por isso que eu tento deixar o vídeo aqui para vocês, tá? Para deixar algumas dicas de quem pretende fazer um negócio informal em casa, né? Trabalhar. É lógico, né? Que eu sou uma mini mercearia, sou simples, sou bem pequena ainda. Tenho muito o que crescer, tá gente? Estou na luta. Mas é assim, às vezes algumas pessoas podem ver o vídeo e falar assim Nossa, né? Vai ficar rica, não sei o que. Gente, é uma coisa assim que eu estou começando agora. Não tenho muita experiência. Me ajuda bastante, né? No meu caso, né? Cada um é um caso, né? No meu caso, me ajuda bastante aqui na minha casa, na minha renda, com meus filhos, né? Eu consigo proporcionar para eles, tipo assim, se eles querem um lanche no final de semana, eu consigo comprar. Ou se meu filho quer alguma coisa, eu consigo comprar. Ah, consigo pagar umas continhas de casa já. Então, é porque eu sou ainda muito pequena, né gente? Tenho muito o que crescer ainda, tá? Sou nova no ramo. E as dicas que eu tento deixar aqui para vocês, é as coisas que eu faço aqui no meu comércio, que dá certo para mim, eu tento passar para vocês, tá bom? Então é isso. Porque rica ainda não sou, né? Mas um dia, se Deus quiser, a gente chega lá, né? Nada é impossível para Deus, na verdade. E outra inscrita aqui do meu canal me perguntou se eu tiro 100 reais por dia. Bom, amiga, ainda não cheguei nesse nível, mas creio eu que ele está mais próximo, né? Já aconteceu de eu tirar, assim, bem, 97, 94, mas assim, foram épocas de pagamento, né? Que é sempre perto do dia 5, dia 20, né? Porque isso é mais coisa, né? Os vizinhos têm dinheiro, o pessoal tem dinheiro. Então aí roda mais, né? Fica bom. Mas 100 reais ainda por dia, assim, todos os dias, eu ainda não tiro, né? Até porque eu sou bem pequena, né, gente? Eu tenho uma mini mercearia na área da minha casa. Aqui minhas vendas funcionam, mas assim, eu vendo bem, bem, bem mesmo, assim, são doces para molecada. Salgadinho aqui, vocês podem ver minhas partes de doce. Essas bolachas, gente, eu comprei ontem, que eu estava sem, acaba muito rápido. Todo final de semana eu tenho que ir buscar mais bolacha. E mais salgadinho também, eu estava sem, estava zerada. Aí as crianças começaram a vir atrás, aí esses daqui também, tudo eu repus ontem. Então toda sexta ou todo sábado eu vou na cidade comprar. Esses brinquedinhos aqui, gente, ó, que vocês estão vendo, sai super bem para as molecadas. O lucro nele é muito bom, tá? Estava cheio o pote, já saiu a maioria. Meu filho também adora, né? Toda vez que eu, claro, ele pega algum. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Esse daqui de skate também, que eu trouxe. Toda vez que eu vou lá na cidade tem uma coisa diferente. Aí eu sempre tento, sempre trazer, né? Mas brinquedinho assim com docinho, balinha, sai muito bem para as crianças, tá, gente? Porque aqui como eu mais trabalho com, são com as crianças, né? Que o lucro é garantido, criançada. Então eu sempre reinvisto mais, são nos doces, tá bom? Tento trazer doces diferentes, coisas novas. Que chocolate mesmo, ó, pode ver, eu estou sem nenhum. Amanhã é dia de eu estar aí buscando chocolate, tá? Porque já, a procura aqui já foi grande. E aqui, eu sou tipo um socorro, né? Para o pessoal, né? Porque eu sou pequena ainda, então às vezes... E eu tenho aqui no meu comércio, falta muita coisa para mim colocar ainda. No meu comércio, eu tenho, assim, o básico do básico. Que é alguma coisa que faltaria na casa da gente, se a casa a gente precisar, né? Que é um açúcar, um arroz, um feijão, um sal, uma massa de tomate, um macarrão. Então eu tenho essas coisas. Falta muita coisa ainda, né? Porque, lógico, a tendência é a gente crescer, né? Bom, gente, pelo que eu tenho, pelo que eu consigo oferecer para os meus clientes, pelo que eu consigo hoje realizar em relação à minha casa, minhas contas, ou realizar alguma coisa pelo meu filho, eu já sou bem grata. Na minha vida, eu sou bem grata em relação a tudo, né? Mesmo que seja pouco ou seja muito, eu sou muito grata. Então, comigo eu não tenho problema nisso. É lógico, a gente quer crescer, evoluir, é lógico que a minha... E a gente tem que sonhar alta, né? Eu já penso no futuro lá na frente, né? Eu com minha rede de mercado, meus filhos contando a minha história por aí, falando, ai, minha mãe começou de baixo, começou com cem reais, hoje ela tem um mercado no atacadão. Um dia a gente chega lá. Só que a gente tem que ir um dia de cada vez, né? Igual eu sempre falo para vocês, a gente está plantando uma sementinha agora, a gente tem que ter pulso firme, pé no chão, tá, gente? Pé no chão e ir atrás dos nossos sonhos, lutar, não desistir nunca. Porque às vezes quem vê meus vídeos pensa assim, nossa, a menina está dando dica de como vencer na vida, como ser rica. Não, gente, eu não deixo isso, sabe? Porque para a gente vencer na vida é muito difícil, né? Muito árduo, mas a gente tem que lutar. Que nada é impossível para a gente, né? A gente tem que lutar. Eu deixo aqui para vocês as dicas que dão certo para mim, eu tento passar para vocês. Para alguém que pensa em colocar algo informal em casa, ou montar uma mini mercearia de vila, de bairro, de garagem, na área, na sala de casa. Então é isso que eu tento passar para vocês, tá? A dica. Porque também nem rica, eu também não sou, né? Se eu soubesse o segredo, eu também passaria para vocês, é lógico, né? Mas estamos na luta para a gente não desistir. Então, amiga, eu ainda não tiro cem reais no dia, tá? Cem reais eu tiro assim quando é época de pagamento, né? Dia cinco e vale, aí dá um tanto bom. Igual, eu estou até com uma nota agora aqui de cem que eu preciso trocar, tá? Porque as vendas foram boas, né? Foram pagamento aqui esse final de semana. Então, eu preciso até trocar para fazer troco, né? Então, é muito raro assim, porque os outros dias é assim, cinquenta, é trinta, é quarenta. Tem dia que é bom, é sessenta, setenta. Mas, para mim, eu sou grata. Eu sou grata em relação a isso. E o segredo é, como eu comecei com cem reais, né, gente? Eu fui sempre reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo sempre. Fui comprando outras coisinhas, fui colocando mais opções, fui comprando no armário que eu não tinha. E desses cem reais, hoje eu olho para tudo isso que eu consegui com cem reais, eu já sou muito feliz, muito abençoada por Deus, né? Porque hoje, assim, mercadoria, que eu posso dizer, olhar assim, entre mercadoria, o que eu fiz aqui no meu comércio, que eu pintei a calçada, que eu pintei a parede, né? Que eu pintei as portas, que eu comprei armário. Eu já posso dizer que eu tenho entre dois mil e quinhentos a três mil reais. Juntando tudo que eu já fiz até hoje, né? As mercadorias que eu já comprei, que já saiu, coloquei de novo. Então, agora imagina, gente, de cem reais, você fazer tudo isso. Então, é assim, é isso que eu tento passar para vocês, tá bom? Essas dicas, assim, para quem pretende montar um negócio informal em casa. Então, é isso, sem delongas, tá? Porque eu fico enrolando muito. Outra coisa que eu queria falar também nesse vídeo, gente, que aqui está muito frio, meu Deus do céu, chegamos aos quinhentos inscritos. Às vezes, quem vê meus vídeos e fala assim, nossa, né, mas cada cem que ela aumenta no canal dela, ela fica aí comemorando. Gente, eu comemoro mesmo, tá? Porque eu sou muito grata na minha vida em relação a tudo. Então, chegamos aos quinhentos inscritos. Eu estou super feliz, porque para quem começou, assim, comemorando cem, né? Falou, uuuh, chegamos a cem inscritos. Eu tenho até esse vídeo no canal, quem procurar aí vai achar. Chegar aos quinhentos inscritos, ah, é muita satisfação. Eu agradeço muito a cada um que está aqui no meu canal. Desejo que todos sejam muito bem-vindos. Eu sei que vai ser impossível conseguir agradar todos, tá? Mas eu tento, tá, gente? É de coração, porque, como muitos sabem, eu não tenho experiência. Estou começando aqui agora. A gente está aqui para trocar dicas, ideias, né? Falar sobre comércio. Então, alguns erros aí, vocês relevem, tá bom? Porque eu sou bem simples. Meu comércio é simples, minha casa é simples, eu sou simples. Então, algumas coisas aí que acontecer nos vídeos, vocês relevem, tá? Mas eu estou super feliz. Espero que todos sejam muito bem-vindos ao meu canal. Que a gente possa crescer a cada dia mais, trocar experiências, aprendizado, trocar dicas boas. E que a gente consiga alcançar nossos objetivos, né? Que é vencer na vida, montar nosso comércio e crescer a cada dia mais. E espero que Deus abençoe a todos, tá bom? E que a gente seja muito feliz nessa caminhada. E eu quero deixar uns beijos aqui também para os inscritos que comentou nessa semana aqui nos meus vídeos, que deixaram palavras de apoio e carinho. Eu me sinto muito feliz, tá? Por cada um de vocês. Espero poder retribuir o máximo também. Espero que vocês sintam o meu carinho, a felicidade que eu tenho por cada um de vocês aqui no canal comigo, tá bom? E eu espero também, eu pretendo, né? Melhorar cada dia mais, melhorar os vídeos, né? Melhorar o conteúdo, que seja agradável para todos, tá? E eu vou ficando por aqui. Com um beijo, um abraço. Amigo que é amigo, dá like antes do vídeo terminar, hein? Depois eu volto com mais vídeos legais. Eu sou Yara Morena. Vou deixar aqui um beijo para todo mundo. E eu vou ficando por aqui.